de um homem que foi preso em Blumenau com armas e munições. Onde é que aconteceu isso, Pereira? Boa tarde. Boa tarde. Foi na rua Franz Miller, no bairro da Velha. O detalhe, o Rodrigo Vieira e amigos do IBGE, a PM, recebeu uma denúncia no 190 de que nesta casa tinha um homem que guardava armas e munições. A polícia foi até lá, ele estava no quintal de casa e numa boa. Então, indagado sobre essa situação, o dono da casa disse não, entre, por favor, pode dar uma olhada, está tudo certo. Ao entrarem, acabaram se deparando com esse armamento que acabou sendo apreendido pelos policiais rifles e espingardas. Dois rifles calibres 24, um rifle calibre 32, uma espingarda calibre 36 e uma caixa também contendo 52 munições de diversos calibres. Não falou de onde que eram essas armas, enfim, qual o motivo de ter este armamento também guardado na residência ali no bairro da Velha, mas, de qualquer forma, a espingarda e os rifles e as munições foram apreendidas, dado voz de prisão ao homem conduzido para a central de plantão policial no Grande Garcia para os procedimentos legais.